Nintendo Ban, e no vídeo de hoje vamos falar sobre banimento, o que seria o banimento Lite ou sobre o Full Ban, que agora passaram a chamar Super Ban e já digo, não vou dar o nome no canal, vai ser só Nintendo Ban mesmo então antes de mais nada, vamos entender o que são esses dois banimentos o banimento, ou o banimento Lite, é um banimento sempre pelo console não adianta você formatar, formatar não existe, você restaura de fábrica então não adianta restaurar de fábrica, não adianta você pegar a sua cópia da NAND do original, antes de ter desbloqueado e pôr em cima, o seu console está banido a única forma de não ser mais banido, ou seja, reverter esse banimento vai ser se futuramente venderem cereais de consoles novos vai ser pago, não é muito barato, a gente já viu isso acontecer em outros consoles de outras marcas então o que acontece? o banimento, o banimento Lite, você fica impedido de entrar na eShop e você fica impedido de jogar online e apenas isso você então não consegue mais baixar demos se você tiver uma conta original e você foi banido usando essa conta você pode continuar jogando os seus jogos originais comprados, mas você não consegue mais baixá-los caso você venha pagar você não consegue vender essa conta pra ninguém porque a pessoa não vai conseguir mais abaixar os jogos eu acredito, mas eu não cheguei a testar que se você tiver banido você não consegue, esse banimento Lite, você não consegue desincular uma conta com a Nintendo por isso que eu sempre digo nos vídeos desincule as contas ao desbloquear o console porque se acontecer de você ser banido, você não fica com uma conta presa e o que vai ter de problema nisso? ah, pra você desincular uma conta se você fez uma cópia de NAND e a conta não estava vinculada daí se dá você só repõe a NAND e restaura a NAND a NAND é a memória interna do console seria como se fosse uma ISO do seu Nintendo é uma cópia de tudo que tem dentro do seu Nintendo se você fez ele sem ter a conta vinculada você vai reverter e não vai ter a conta vinculada o banimento não sai mas pelo menos a conta você vai conseguir tirar pode ser que mesmo o banido dê pra tirar conta como eu não uso internet no Switch então é o assunto que eu entendo menos vamos agora falar sobre o que é o banimento full o banimento full é quando você perde acesso total aos servidores da Nintendo e apenas entendo então você não consegue também jogar online você não consegue baixar nada e nem se comunicar com a eShop só que você não consegue atualizar jogos lembra eu fiz um vídeo onde eu pegava um jogo XCI não é recomendado, principalmente agora eu pegava um jogo XCI, entrava no modo original ia lá, botãozinho mais do Joy-Con direito atualizar e baixava a atualização da Nintendo em cima do meu jogo XCI como eu estava no modo original era como se tivesse o cartuchinho mas ele estivesse fora eu só tinha ali uma imagem do jogo com o cartuchinho vazio fiz isso algumas vezes não faço mais, não recomendo então era possível atualizar jogos e também no caso de você precisar formatar um cartão micro SD você conseguia formatar que ele ia baixar a atualização para dentro do seu console e também no caso do Nintendo estar em uma versão mais nova do que você você conseguiria atualizar o seu console também então o Fuban impede fora o que o Lite já impede você atualizar jogos e atualizar o console puxa, mas então eu não vou mais conseguir atualizar meu console vai, já existe um jeito de atualizar offline é meio complicadinho comecei a pesquisar agora assim que der eu trago um vídeo a respeito deixa eu fazer um corte no vídeo se não eu erro alguma coisa tem que começar tudo de novo então se o meu console levar o super ban não vou mais conseguir jogar meus jogos você vai jogar normal porque esse banimento não afeta em nada o seu console ele só afeta o seu acesso aos servidores da Nintendo então eu também não vou mais conseguir fazer nada online ele perdeu o Wi-Fi veja, o banimento só afeta o acesso ao servidor da Nintendo eles não tem como impedir que você se conecte na internet para isso eles teriam que mexer no seu console você mesmo levando o super banimento você vai conseguir entrar na internet se algum dia você é um aplicativo de YouTube, Netflix você vai usar normal um navegador de internet a Nintendo não pode mexer no teu console e tirar alguma coisa que ele tenha ah, mas então eles não podem mandar alguma coisa que se eu tiver com o console desbloqueado e atualizar ele brique se eles fizerem isso e for provado que foi através do software deles eles vão ser processados pelo mundo inteiro e vão perder vão perder porque o console é teu você pagou, você tem nota fiscal você não está roubando em ninguém ah, mas eu assinei um contrato com a Nintendo dizendo que eu não ia mexer no console no software deles, alterar por isso que eles podem impedir o acesso aos servidores dele porque eles te prestam um serviço digamos assim, gratuito de você poder atualizar teu software o firmware deles de você atualizar algum jogo alguma coisa assim de você comprar um jogo poder baixá-lo várias vezes quando você você eles cumprem essas normas você é banido você não pode mais baixar o teu jogo mas eles não tem como ir lá e deletar o jogo do teu console porque você estava jogando ele e teve a conta banida tá então são coisas diferentes eles não podem mandar uma informação ah, vou atualizar meu console para a versão mais nova quando sair vai brincar meu console se eles fizerem isso eles são processados isso é crime da parte deles o console é teu eles não podem vir na tua casa lá e tomar o teu console porque você desbloqueou ah, mas e se eu jogar jogos piratas? ah, jogo pirata é crime isso você pode ser processado não sei se pode ser preso tá mas nós não eu não recomendo nós não usamos jogos piratas sabem muito bem que nós apenas pegamos cópias dos nossos próprios jogos e colocamos no nosso console essa imagem nós não usamos pirataria eu sou totalmente contra pirataria desde criança eu nunca baixei um filme pirata eu nunca baixei uma música pirata eu nunca usei uma camiseta que tivesse um símbolo da Nike que não fosse original eu nunca nem usei um chaveiro lá do Sonic de algum personagem de ação que não fosse original toda a minha vida como todo brasileiro tudo que eu usei é original tá eu nunca nunca na vida comprei nada pirata eu sei que você também não tá paralelo se for uma imitação e tiver a marca ali igual a da mesma empresa é pirata tá então eu sei que vocês nunca fizeram isso tem gente que critica quem joga jogo pirata também achou absurdo absurdo isso mas daí a pessoa usa lá tá lá com um bonezinho da Nike ele deu um chaveiro pro filho lá o filho queria um personagem lá do que que tá na moda agora sei lá Adventure Time daí ele não tinha dinheiro pra comprar um da original né da Cartoon ali que é um absurdo e daí ele foi lá e comprou no 99 e um de plástico lá que pagou 5 reais e o outro era 89 então assim lógico a gente não faz isso né a gente não gosta de pirataria mas a gente nunca usou nada pirata pra gente poder jogar uma pedra né e criticar a pessoa que faz a pirataria então veja nós não somos pirateiros nós só usamos softwares de empresas terceirizadas né e usamos cópias dos nossos próprios jogos daí então você poderia ser processado não sei se poderia ser preso no como não uso pirataria em nada né nunca assisti nenhum filme por streaming né então é eu não acabo não me preocupando com essa lei tá entendido então então não tem problema você não vai ficar sem jogar seus jogos você não vai ficar sem acesso à internet não acesso a nintendo mas o acesso à internet você vai ter e a nintendo não tem como brincar meu console só que cuidado se você sair baixando qualquer aplicativo emulador e desbloqueios em qualquer lugar e a pessoa não tiver o cuidado de pegar de uma fonte confiável né eu falo isso do youtube ou da página né do fórum e testar e só depois de testar passar pra vocês daí sim seu console pode ser brincado e daí eu perdi o console depende se você fez cópia da nand você restaura ela porque a cópia da nand ela é feita antes de usar a memória interna do nintendo ou seja se tiver tudo ferrado lá apagado em branco a cópia da nand é antes disso tá eu sempre falo que a nand você consegue é como se fosse você está acessando ali a bios do computador é antes de ligar o windows se o teu windows estragar você vai lá na bios e você instala o windows de novo e o que que é a nand é a iso né a imagem do teu nintendo então vou lá fui lá baixei lá um emulador porque o amigo disse que estava legal mandou um link sei lá da onde que ele pegou fui lá baixei joguei a hora que eu fui lá fazer um negocinho diferente travou meu console ficou tela preta não liga mais deixo ele em rcm dou boot do boot então eu adjeto payload vou lá por exemplo no recate e ponho lá restore vou lá em backup restore e restauro minha nand que está dentro do cartão micro sd está no computador passo para o cartão e volto para o meu console e pronto ele liga normal que susto não vou fazer mais isso tudo que eu tenho no canal pode até ter alguma coisinha errada mas a gente testa bastante eu não pego nunca de algum lugar que eu não conheça e depois que eu pego eu testo emuladores eu não pego direto de algum site algum amigo testa passa para mim daí eu testo daí se tiver bom eu lanço no canal então pode até ter alguma coisa errada mas não vai brincar o seu console porque eu testei se fosse brincar ia brincar o meu primeiro beleza? outra coisa que eu escuto muito eu acho muito engraçado eu dou uma cena de risada quando eu leio em algum lugar isso o meu amigo nunca jogou nunca entrou online e ele foi banido peraí primeiro se ele não entrou online como que ele foi banido e segundo como que ele sabe que foi banido se ele não entrou online quando que a gente sabe que entrou online quando você liga o console vai querer entrar na e-shop vai querer entrar alguma coisa aparece aquela mensagem dizendo que o seu acesso está negado quer dizer que você foi banido veja eu no meu primeiro console eu que eu saiba eu não fui banido mas eu não entrei mais para ver e se eu fui banido paciência o banimento é inevitável o banimento é uma consequência de quem tem o console desbloqueado você desbloqueou o console se prepare para ser banido agora no segundo console eu tenho certeza que eu não fui porque depois que eu desconectei o wi-fi e deletei a senha e pus em modo avião daí sim que eu fiz o desbloqueio então não tem como a Nintendo me banir eu nunca conectei ele online e depois desbloqueado ele é virgem ainda então veja assim não entra online não entra online que você não vai ser banido entrou online para fazer qualquer coisa se prepare para o banimento o banimento não é o fim do mundo o que poderia ter de pior é você não conseguir atualizar o firmware nós já vimos que para a versão 5.1.0 é possível fazer isso offline já tem pessoas fazendo tem amigos aí de confiança que já me falaram que fizeram que deu certo e então lógico quando evoluir o firmware da Nintendo pode ser que não seja tão fácil mas se já fizeram agora vão conseguir fazer de novo lógico se você não for banido é melhor mas se for banido não precisa ah não já sei eu vou trocar o console com meu amigo vou dar mais 500 reais para o dele lá que não é desbloqueado eu desbloqueio não não chega a esse ponto não precisa fazer todo esse drama só não conecte na internet se você conectar na internet se prepare para ser banido existem formas agora mais seguras não cheguei a testar quando eu testar eu faço um vídeo aí para o canal ou pelo menos quando eu tiver mais informações concretas então acho que o que eu tinha para dizer é isso era mais explicando que os banimentos eu participo de alguns grupos de whatsapp e acabo escutando não vou dizer besteira não é culpa da pessoa é que a pessoa escuta em algum lugar a pessoa é convencente ela acredita e ela passa a informação mesmo eu estou sujeito a passar a informação errada a diferença é que eu procuro pensar muito antes de falar e pesquisar por ter o canal por ter essa responsabilidade e quando eu vejo que eu estou errado eu faço um vídeo corrigindo e dependendo do caso eu até apago aquele vídeo para não confundir as pessoas porque as vezes eu escrevo na descrição vejo o vídeo mais atualizado esse contém erros ou tal coisa está errada e eu descobri que tem gente que não sabe nem expandir a descrição do vídeo ou não ler então por isso que eu vi que dependendo do vídeo eu acho mais fácil deletar de repente o vídeo e fazer um novo a última coisa só para encerrar lembra lá eu tenho um vídeo como apagar as logs da Nintendo se falar que ele é log apaga as logs para poder entrar online eu cheguei a fazer isso entrei online atualizei o jogo XCI não foi banido depois saiu na GBA Temple que é um site inglês bem conceituado que a Nintendo viu que as pessoas estavam fazendo isso e quem estava apagando o log estava sendo banido mais fácil do que quem não apaga então tem lá o vídeo não recomendo a fazer mas se você precisar por algum motivo está lá o vídeo bonitinho certinho no canal então ficamos por aí um abração a todos e até o próximo vídeo